Ah, ah, ah Quando ela vê o Thiago Mendes ela fica mais safada Quando vê o Lucas Vistice ela fica mais safada Choca perereca na minha cara Pua, pua perereca na minha vara Choca, choca perereca na minha cara Pua, pua perereca na minha vara Choca, choca perereca na minha cara Pua, pua perereca na minha vara Pua, pua perereca na minha vara Pua, pua perereca na minha vara Música 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 Escuta aí, escuta aí, ó Eu vi desse amor De quem é que é que é Luiz Pele Oficial Se tu queres, pega Se tu não queres, foda-se tu Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Mais que novinho charmoso, que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver disposto é só pirocadão Mete com pressão é só pirocadão Mete com pressão é só pirocadão Mexe com pressão é só pirocadão Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Mais um shotinho de um jeito que malandro gosta Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Oh, como cê tá maravilhosa Com esse shotinho, use esse batonzinho rosa Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Mais que novinho charmoso, que mete gostoso e seu charma vem de novo Se tiver disposto é só pirocadão Mete com pressão 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 é só pirocadão Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Desce me instigando de um jeito que malandro gosta É o PJ Luiz PR Oficial Você acredita? Nosso grave faz as novinhas mexerem o bumbum TAM TAM Vai só, vai só, vai só, cadão no seu popô Vai só, vai só, foi cê que pediu pra pô Vai só, vai só, foi cê que pediu pra pô Mineira que acessa a água, eu já vou brotar Vai só, vai só, foi cê que pediu pra pô Eu sou aqui de São Paulo, ela é de BH Basta de comer o queijinho e manjar de balançar PJ Luiz PR Oficial Só produção cr-cr-cr-cr-cr-criminosa Vai só, vai só, cadão no escuro, até o dia parirá Mineira que acessa a água, eu já vou brotar Vai só, vai só, cadão no escuro, até o dia parirá Vai só, vai só, cadão no escuro, até o dia parirá Vai só, vai só, cadão no seu popô Vai só, vai só, foi cê que pediu pra pô Vai só, vai só, cadão no seu popô Vai só, vai só, vai só, foi cê que pediu pra pô Mineira que acessa a água, eu já vou brotar Vai só, vai só, foi cê que pediu pra pô Aí tamo no escuro, até o dia parirá Eu não estou entendendo mais nada, não estou entendendo nada Então para de palhaçada, tu não quer me namorar, mas quer paga de namorada Estou entendendo nada, para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Tô tentando nada, então para de espalhaçada Tô não quer me namorar, mas tá paga de namorada Elas tem que entender que não pode ter ciúme quando eu não procurar Segue-se esse é o resumo, elas tem que entender Que não pode ter ciúme quando eu disse eu curar Segue-se esse é o resumo, elas tem que entender Que não pode ter ciúme quando eu não te ligar Segue-se esse é o resumo Tô tentando nada, então para de espalhaçada Tô não quer me namorar, mas tá paga de namorada Tô tentando nada, então para de espalhaçada Tô não quer me namorar, mas tá paga de namorada DJ Belli chama ela Eu não tô entendendo mais nada Tô entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas tá paga de namorada Tô tentando nada, então para de espalhaçada Só na intenção dos meninos lindos PJ Luiz PR Oficial Se tu queres, pega Se tu não queres, foda-se tu Tá bom, tá bom, tá paga de março Tirou agora, mas tá paga de madrugourinha Pra trem ter daqui que depois C S De 38 carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz um cego molado De 38 carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz um cego molado De 38 carregado, torrando um baseado Traficar da boca que faz um cego molado Quem que essa mulher é isso? Essa mulher aí é outra Que nem produz, é só coloca o nome na música lá e compra a música Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xeraca, se chega me machucou Foi bate, bate na xeraca, se chega me machucou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Agressivo desse jeito, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xeraca, se chega me machucou Foi só te batida cheirei Chega, me machucou O João, o João vou comer Um cu dessa FTP O João vou comer Um cu dessa FTP O João, o João vou comer Um cu dessa FTP O João vou comer Um cu dessa FTP Aí DJ Guindazel, fudeu hein E aí DJ Guindazel, ó Tá vagabundo, vem, vem cachorro Eita, aproveitando os bailes Só mandei mão E aí? E aí? E aí? Obrigado.